Quem foi José Roberto Pacheco? Por que a nossa escola tem o nome dele? Saiba agora um pouco mais sobre o nosso patrono. José Roberto Pacheco era paranaense natural de Cambé, nascido em 10 de outubro de 1958. Veio de uma tradicional família de agricultores. Chegou em Itabon da Serra em 1966. Começou a trabalhar com vendedor de doces e salgados ao mesmo tempo que estudava. Em 1979, casou-se com a senhora Mônica de Carvalho Pacheco, no qual teve três filhos. Desportista José, ele era sócio dos clubes Solar dos Amigos, São Francisco Calder e Triângulo Azul. Em sua homenagem, foi criada as Olimpíadas Estudantis em Itabon da Serra, que com seu nome durou até a 20ª edição. Em 1982, ocupou o cargo de segundo secretário da Câmara e foi presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Ainda em 1982, ele se elegeu a vereador e sua campanha teve total participação do povo. Seus 25 anos lhe renderam um apelido carinhoso de O Pequeno Vereador de Itabon. Sua morte, em 1984, deixou todos nós de coração partido. A homenagem a ele prestada, imortalizando com seu nome a Escola Estadual José Roberto Pacheco, garantindo às futuras gerações de conhecer tão ilustre personalidade, que em tão pouco tempo fez muito pelo seu semelhante. Com o passar dos anos, evoluímos e chegamos onde estamos hoje.